O Butantan tem trabalhado com o senso de urgência do momento, desde o início, desde maio, junho, quando nós iniciamos todo esse processo da vacina, obviamente que cada dia conta. E a nossa previsão, Tainá, era para iniciar a produção dessa vacina no Butantan, agora na segunda quinzena de outubro. Para tanto, foi solicitado à Anvisa, no dia 23 de setembro, uma autorização para importação dessa matéria-prima da China. Até o dia de hoje, essa autorização ainda não saiu. E, portanto, esse atraso na emissão dessa autorização pode, sim, ter efeito na produção da vacina. Quer dizer, cada dia que nós aguardamos essa autorização, significa um dia a menos de vacina. E, como o nosso governador acabou de dizer, nós estamos tendo um elevado número de óbitos no Brasil todo dia. Então, tem aqui a necessidade da urgência da situação, a urgência do momento. E nós esperamos que a nossa Anvisa se pronuncie o mais rapidamente possível, autorizando que essa matéria-prima seja liberada, que ela possa ser trazida da China e iniciar a produção no Brasil. A nossa fábrica está pronta, ela já está operacional para isso. Só aguardamos essa autorização nesse momento.